Dona Antônia quer fazer uma surpresa para a família. Depois de 33 anos fora da sala de aula, ela vai voltar a estudar para realizar sonhos adormecidos. É um sonho voltar a estudar, terminar meus estudos. Eu parei na oitava séria, aí eu quero continuar. E a senhora vai até onde agora estudando? Em nome de Jesus, ele vai me dar força e eu quero terminar até o ensino superior. A matrícula é na praça pública mesmo. O mutirão para o cadastro de novos alunos que tinham deixado de estudar acontece em todos os municípios piauienses. Em Teresina, o esforço se concentra aqui, na Praça da Bandeira. Pessoas a partir dos 15 anos podem se matricular no ensino fundamental. E a partir dos 18, para quem pretende voltar ao ensino médio. Também há turmas de alfabetização de jovens e adultos. Tem 1 milhão e 800 pessoas fora da sala de aula, onde 600 mil são analfabetas absolutas, quase 800 são funcionais, só tem até 4 anos de estudo, e quase 500 mil com ensino médio completo. A nossa meta, prioritariamente, era 50 mil pessoas para retornar aos estudos. Por quê? Porque a divisão entre o absoluto e o funcional tem que ser dividida com os municípios. O ensino médio é com o Estado. Como nós obedecemos a um plano nacional e estadual durante 10 anos, nós fizemos essa divisão. Então dá a soma completa aos 10 anos fazendo essa divisão. Então nossa meta é 50 mil, mas nós queremos mais, queremos 70 mil. Qual é o objetivo? É esse de criar no Piauí esse ambiente pró-educação. A educação como alternativa alicerce para o desenvolvimento. A educação para todas as pessoas. E aqui estamos no que a gente chama de buscativa, ou seja, quem está fora da escola. Quem precisa de escola está fora da escola. Então independente da idade, a gente trazer para a escola. E de modo especial, jovens e adultos. Ou seja, pessoas que o Brasil, o Piauí, em algum momento falhou e não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa. Então essas pessoas com mais de 15 anos, nós queremos trazer de volta para a escola. Não se pode melhorar a vida de tantas pessoas, ou fazer com que o Estado cresça economicamente, sem que invista na educação. Educação é a grande prioridade. E qual é a grande prioridade para a Secretaria da Educação? Sem esquecer das outras modalidades. A grande prioridade é a alfabetização de jovens e adultos. As aulas começam na próxima segunda-feira e as matrículas estarão abertas até lá. Dona Ivoneide ganhou um estímulo e tanto. O governador autorizou pessoalmente a matrícula da nova aluna da rede estadual de ensino. Qual foi a mensagem de estímulo que o governador e a secretária passaram para a senhora? Que eu volte a estudar, que é o melhor para todos nós, é estudar. Que eu volte a estudar, que é o melhor para todos nós, é estudar.